Música Fala galera do Youtube, começamos mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal Kevin Janel com essa doida do água Então galera, hoje a gente vai numa faculdade aqui na Universidade Federal do Paraná No Campo Mourão Vou gravar um pouco lá pra vocês lá de como foi a viagem E também do que a gente aprendeu um pouco lá Mas vai aparecer bem pouco aí, vai aparecer mesmo planetário, essas coisas aí Então fica aí com o vlog aí, deixa o like, se inscreve no canal Bora pro vídeo Música Nós os chamamos de planetas anões Este é o caso de Cervos, no cinturão de asteroides Ou o Plutão, no cinturão de Cuba Música 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 Alguns destes pequenos objetos gerados, vindos do cinturão de Cuba, ou também, por vezes, aparecem no sistema solar interior Música Cervos, cometas, pequenos blocos de esvênio, que se vaporizam quando se aproximam do sol, liberando gás e poema Música 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 Sejam grandes ou pequenos, a posição destes corpos ao redor do sol, nos fornece informações preciosas sobre a história e a formação dos planetas Música 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 Nas cadeiras áridas de Mercúrio, até as luz cobertas de gelo de dedulo, ou aos destinateiros de Marte Estas paisagens distantes, são hoje exploradas por sondas espaciais robóticas Mas no futuro, nós humanos, provavelmente estaremos colocando os pés em alguns desses números Música 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 Olha os cachorros Gabriel É um passarinho Agora é um passarinho O João não acreditou Esse cara aqui é youtuber Tem que gravar, pegar views Agora nós vamos Andar não sei pra onde Ali tem uma Tem uma cantina O banheiro mostrei lá dentro Pode usar, mas tem na cantina também Porque agora A gente vai ter todo o tempo que vai Fazer o mesmo, tá? Isso aí 10 pra 11, lá no portão Então eu vou Deixa o livro não parecer caralho Não sei De por que você não gravou comentário Fazer o gravamento pra postar Que esse daqui gravam e postam no meu canal Não é focado em gravar Não é focado em gravar Não, mas é só um pouquinho Ele não vai gravar a bíblia A bíblia é lenda O cara pega esses negócios ali e vem o cara É, esse cara que faz os bagulho de lenda Até até o turno mesmo Não, pelo amor de Deus Eu assisti Todos os vídeos de lenda Achei interessante Mas não achei interessante também Porque não teve demônio Pode falar Tinha que ter demônio Só podendo fazer alguma coisa Pode Prontinho Pode ligar Ah, vamos pra lá Vamos pra lá Vamos pra lá Na sala Tá fazendo raro com o pinto Então agora eles vai dar um rolê aqui Tá vendo o João, não sei se conhece o João Dá um rolê na faculdade Não vai descreverá o pinto É O pinto Cachorro Não vai, né? Não vai, né? Não vai, né? Já é grande, tá? É É É É Olha Esse jogador Chega de usar moção Aqui é um posto aqui Um preparatório do Enem Se a gente é gostando do vídeo aí galera Deixa o like e se inscreve no canal Estão mostrando a UTFPR Universidade Federal do Paraná Como vocês podem ver Tem um monte de sala De laboratório Ficou 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 Estou filmando um pouco galera Porque não esteve mais Foi uma apresentação Estou filmando só por fora Baixar a câmera Chegando já Chegando já Chegando já O João querendo ir no banheiro Ele não acha Pode ó Pegando o trato Nossa Pô caro O João querendo ir no banheiro Olha Estou fazendo ele pra cima Eu só vou pra cima Não é Calma não Tipo amanhã Não tem hora O Corio não deixa O que é isso? Mas eu nem ligava pra matar o bolso. Isso. Laboratório. Uns matão aqui. Batei nos carros. Tem. Vamos entrar aí. Você vai que pode entrar aqui? Olha só me empurrar ali. Vamos aqui em cima? Um matão livre. Vamos aqui em cima? Vamos aqui em cima? Não tem nada. Olha que cheiro livre, velho. Cheiro esquisito. Beleza. 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 Boas vezes aí, de novo. Em busca do banheiro para o João. Já deu quase uns 10 minutos. Departamento de Construção de Física. Física. Olha o que tem para baixo. Olha o que tem para baixo. O negócio da história é bem lindo. Olha o jipão. Ah, só até aqui no final. O que tem para baixo? Vamos ali. Vamos ali. O cara que pode. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Né, Ju? Siga a instrução do profissional. Siga a instrução do profissional. Olha lá o vídeo. Esse aqui pelo jeito é um... Sei lá quem sei. Esse é azul. Olha. Para vocês verem, vai tentar em cima. As bicicletonas. Olha. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cara, aqui o negócio é bem grande, velho. O que é que é aquilo aí? Pós-graduação e tem aqui a alimentação. Tem uns corcinhos em barrela que tem aqui. Não tem nada, velho. Não tem nada, velho. O cheiro de grama. Olha. Mas não me diga, ó. É andar cortando a grama. É andar cortando a grama. O cara arregaçou a máquina aqui. Nem cortou nada. Olha. Arregaçou tudo. O que que é isso, cara? Olha os homens. Olha os homens. Olha os homens. Olha os homens. Um carro para eles roubarem aí no GTI. É louca, velho. Estacionamento das Lamborghini. Agora a gente vai para Foz do Iguaçu, meu irmão. Ainda vai virar aqui. Olha, para Foz do Iguaçu, né? Tá louca? O que que é esse fúbio? O que é isso? Oi, né? Isso que fala? Oi, né? Que guiada aí? Nérgica. Olha lá. Vamos para cima lá. Vamos para cima lá. Vamos lá. Ah, cansado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Andou um andadão pra cima Andou um andadão pra cima É bonitão É até bonito, o lugar aqui bonito Ajeitado A praça é mais feia, né? Mas aqui não importa A praça é mais feia A praça é mais feia Os bandeirões Ah, pode Tem gente que tá tirando foto, né? Vem ver mais esse Vem ver é bom, né? Olha os eucalipto Vem ver não que vai dar isso aqui Esse aqui é um jabuticaba Que negócio, né? É o jabuticaba amarelo Olha O tamanho desse negócio? Olha o silo O silo Vai lá pros caras Os caras acreditam, hein? Olha os pedos, mano Tá correndo Vamos ver os caras Vamos ver os caras Olha o que que é pelo ali Ah, eu esqueci Aqui é a arena do do Campo Morão Futsal, ó Vamos ver os caras Aqui é a arena do Campo Morão Você sabia disso? Olha, ó Fala aqui carro, o que que é líquido? Esse é um Hyundai, né? O outro Ford E o outro? Fiat Palio Fiat Palio Fiat Uno E esse? Pode ficar? Pode ficar Esse outro aqui, ó Jeep Compass Celtinha Esse aí é o topo da estrada Celtinha Tô falando Olha a arena Vamos ali na arena? De arena, arena de rodeio? De futsal Olha o que eu tô falando Comorão Futsal Vamos lá ver Vamos lá ver Tá falando Tô falando Mas não significa Tô falando Tô falando Tô falando Tô falando Tô falando Tô falando Mil vezes mais imersos Já vai tirar Tô falando É não Não, não, não Não, não Não, não É o meu não É não Tô falando É não Eu tô falando Música Bom galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Escreve o canal, deixe o like aqui Até a próxima sexta-feira Fui Música 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 Ai, Alô! Eu também te amo, né?